E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patife, sejam muito bem-vindos finalmente à volta de The Escape, senhoras e senhores. Pois é, o que aconteceu? Por que eu demorei tanto? Eu já tentei gravar umas três vezes, tá? E sempre dá uma merda. Pra quem não viu o último episódio, nós estamos beirando a fuga, jovens. A gente já sabe o caminho, a gente já tem os equipamentos, a gente já tem tudo, só falta fugir. E da última vez a gente não fugiu porque a gente ficou cansado, senhoras e senhores, isso mesmo. Ficamos cansados e só por causa disso não conseguimos fugir, beleza? Então, no episódio de hoje faremos a grande fuga. Faltam preparar algumas coisas, por exemplo, abrir a ventilação lá na hora de fugir. Aliás, antes, né? Então agora a gente vai terminar aqui, vai lá tomar o café da manhã, vai pro nosso trabalho, vai trabalhar, vai voltar e vai agilizar a abertura do duto de ventilação, ok? E depois disso, esperar até a noite. E pra esperar até a noite, a gente vai tentar ir estudar, exercitar e os caralho. Apesar que na real não precisa, a fuga já é bem garantida mesmo, né? Então tá na hora da refeição, a gente vai simplesmente pegar aqui. Deixa eu pegar uma faquinha por aqui, duas faquinhas aqui, ó, tá bom. Deixa eu ver, o pessoal tá vendendo itens, já viu o que que é, eu não queria comprar nada, né? Beleza, ok? Não vamos demorar muito, pessoal! Então, como eu falei, eu já tentei gravar umas duas ou três vezes, é por isso que acabou demorando. E, cara, qual que é a parada? Falta só fugir. Então tá me dando um pouquinho de preguicinha de repetir esse dia novamente. Sabe quando você cansa um pouco? Não quero mais repetir essa bagaça aqui. Então, deu uma preguicinha, mas vamos lá. Ah, eu espero que hoje seja realmente aí o último episódio, independente do tempo que levamos aí para fugir dessa bagaça. Eu não sei nem por que eu tô com 28% de hit, porque eu não fiz nada, né? Mas, tudo bem. Antes de ir pro trabalho, eu vou colar lá no meu quarto e vou dropar minhas coisas aqui, né? Você e você, ok? E vambora. E vamos lá trabalhar, ok. Depois eu vou voltar ali então, abrir o telhado, né, que tá lá... O que foi? Eu tô indo pro trabalho, gente. Nossa, como os caras tão chatos hoje, né? Cacete, não fiz nada, mano. O jogo passou por um patch e esse patch aumentou consideravelmente a dificuldade do jogo, tá? As câmeras, por exemplo, agora se me pegam dentro da sala de outra pessoa, aumenta o meu hit. Tem várias coisas aí agora, algumas dificuldades aí as maiores, mas no geral o jogo está na mesma, senhores. Ah, uma coisa que eu preciso descolar é comida, chocolate, essas coisas, porque isso recupera... Como é que fala? A minha energia. E isso vai me ajudar a fugir. Ai, cacete, quase levei hit ali, porque eu subi na mesa. Ok, vamos lá. Acho que depois que eu entregar todos esses aqui, esse pá já acabou. Ah, não, vai faltar um depois, né? Sempre falta um. Tudo entregue. Ok, faltou uma placa. E sabia que eu ia fazer cagada. Acabei. Tchau. Adeus. Então, beleza. Eu preciso descolar comida e eu preciso ir lá abrir o negócio no teto. Eu vou aproveitar que eu terminei meu trampo mais cedo do que deveria. Deixa eu pegar essas faquinhas. Nossa, parece que eu vou mandar essa vermelha, mas tudo bem. Deixa o guarda passar por ali, ele não vai encher o saco, não. A gente sobe na mesinha. Sobe, tampa. E vamos abrir ali um pouquinho dessa grade aqui, porque é por aqui que eu vou fugir essa noite. Então é bom eu já ir agilizando aqui o processo. Saindo daqui, eu vou ali, vou terminar de construir minhas paradas. Aliás, tem chamada da tarde, daqui a pouco eu tenho que ficar ligeiro, né? Daqui 40 minutos eu acho que vai dar tempo pelo menos de abrir isso aqui. Aqui tem um Prisoner's Tash ainda. Na hora de fugir, talvez eu escolha algum item diferente. Vamos só abrir essa porra aqui. Beleza, ó. Eu fiz certo em pegar essas duas faquinhas, ok? Eu preciso fazer a corda de lençóis, né? Bem lembrado também. Mas só era pra fazer na hora de fugir. É só pegar dois lençóis e juntar eles. Eu preciso, aliás, na hora de fugir, fazer um boneco ali também pra me substituir, né? Que são dois lençóis e um travesseiro. Ai, caralho. Tem o chamado da tarde agora. Vai, vai, vai. Vamos quebrar essa porra antes. Foda-se. Quebrei? Quebrei. Bora. Agora eu preciso abrir, descer, fechar, guardar a mesa. Vamos pro nosso lugar aqui, ok? Chegamos no horário. Sem dores de cabeça. Por enquanto estamos fazendo tudo certo, hein, mano? Vamos ver o que os caras estão vendendo aqui. O Jack tá vendendo chocolate. Isso é importante. File, isso é importante pra mim. Super cola eu não preciso, ok. Vocês pensam que a cadeia é uma piada? Peguei os itens que eu... Ó, mano, caralho, fiz as compras ali no Jack, hein? Vamos ver o JTR que ele tá vendendo aqui. Nada que eu precise, ok. Bom, eu nem vi quem que eles vão revistar a cela. Espero que não seja a minha. De qualquer maneira, eu vou manter os meus itens ali comigo. E... Só vai realmente aí me restar, então, subir ali e construir o negocinho lá de... Puta, eu preciso de fita isolante, né, mano? Eu acho que eu não tenho fita isolante pra tudo isso. Beleza. Eu tô com medo deles virem no meu quarto. Eu não vi que quarto que eles vão. Vamos ver. Nada, período livre, ok. A gente vai guardar a mesa... Caralho. Aqui. Sobe. Tampa. Ok. Pega isso, pega isso e pega isso. Aí a gente vai mandar aqui isso, isso e isso. Mais isso, mais isso. Ih, caralho, peraí. Preciso pegar outra fita isolante que tá aqui, ok. Beleza, pra cortar a grade agora tá forte pra caralho. Eu vou precisar dele da pá, da roupa de policial, ok. Eu não preciso de faca mais, eu vou dropar ela aqui, vou largar ela aqui, foda-se. Eu preciso descer disso aqui, desce, tampa, ok. Guarda a mesinha. Aqui dentro eu tenho chocolate já, eu tô guardando mais um. Tenho cola pra qualquer emergência. Beleza, galera. Estamos com tudo pronto, praticamente, pra fugir. Mentira, tudo pronto não. Eu preciso descolar lençol e fazer a corda. E eu preciso fazer o bonecão também. Bonecão do posto, tá maluco? Tá doidão? Tá, se não me engano a corda é só juntar esses dois. Eu vou deixar ela pronta lá em cima e vamos roubar mais lençóis, foda-se. E aí eu vou precisar de, acho que, mais dois e um travesseiro. Eu tenho quase certeza que é isso. Vamos só confirmar aqui, que eu não posso errar em cima da hora, né. Aqui, ó. Um, dois, beleza. Roubar a mesa do ambu, vamos ver o que tem aqui. Nada que eu preciso. Ok, vambora. A pá já tá pronto, o negócio de cortar tá pronto. Ah, eu vou precisar roubar a colher. Aqui, desse negócio que eu posso levar todos. Eu preciso levar uma colher, só pra ter certeza. Eu acho que eu vou levar pelo menos duas colheres, pra ter certeza de que eu vou conseguir fugir. Ih, caralho. Preciso deixar uma colher lá, ok. Vamos lá no meu quarto. Eu vou ver se eu consigo... Hum, refeição da tarde. Eu preciso guardar essas coisas aqui. Beleza. Não, põe a mesa. Vamos guardar esse monte de coisa aqui que eu peguei. E deixa eu dropar algumas, porque, por exemplo, eu não preciso mais de faca. Então eu posso colocar isso aqui. Eu posso tirar o pente também. Deixa eu ver o que eu posso tirar. Creme de barbear e a colher. Ok, e vambora. Deixa eu dropar essas coisas aqui. Vamos lá pra refeição. Eu vou ganhar hit agora. Isso vai dar ruim, né? Mas tudo bem. Antes de ir embora, então, eu vou construir a corda de lençóis, o bonequinho e vai estar tudo certo pra... Mano, vai estar tudo certo pra fugir, velho. A vontade é até de salvar o jogo e fugir amanhã só pra deixar tudo prontinho no dia seguinte. Não precisa fazer muita coisa, né? Aproveitar a refeição aqui pra recuperar nossas energias. Hum... O ideal era que eu melhorasse a minha pá. Mas eu nem sei o que que melhora a pá. É, acho que nada que tem aqui. Bom, foda-se. Vamos sentar aqui, vamos ficar de boa. Vamos recuperar nossa energia. Não vou mais treinar, não vou mais estudar, porque todos os meus itens que eu preciso estão prontos. A fuga tá garantida, senhores. Agora é aquele negócio, né? A fuga é... Puta, vai ser difícil pra caralho. Meu Deus do céu. Período de exercício. A gente vai pra lá, mas a gente não vai treinar. A gente vai só ficar lá com a galera pra não dar bosta, né? Deixa eu ver como é que estão meus stats. Eu estou fortinho, eu estou inteligentinho e eu tô bem lento mesmo. Ah, não, vai ter banho. Então dá pra treinar aqui, vai. Então menos velocidade um pouquinho. Talvez isso aqui acho que me ajude depois a fazer as coisas mais velocidade, pãs, né? Criar mais fadiga e paz. Ó, ah, tava acertando todo sem parar, hein? Caralho, tava orgulhoso de mim aqui já. Tá rolando treta ali, foda-se. Caralho, mano, que treta barulhente da porra. Quando o cara desmai, eu sempre vou lá e confiro no corpo dele pra ver se tem alguma coisa interessante. Mas normalmente não tem, não. Ok, 40 repetições, vai dar? Vai. Acabou. Ok, deixa eu ver o que o cara tem. Nada, vambora. Era o JR ali, tá com um remedinho e foda-se. Agora a gente vai tomar banho, isso é o suficiente pra recuperar nossa energia. Opa, entrei no quarto errado, gente, desculpa. Vamos lá. O terror tá vendendo coisa, nada que eu precise, ok? Vamos só tomar banho, então, e esperar. Dá bilada em todo mundo, dá bilada em todo mundo, dá bilada em todo mundo. Bilada, bilada, bilada no Baixa, bilada no Spock, é? Bilada no Salazar, bilada no Harden, bilada no Miriam, bilada no Umbu. Bilada no Cris, bilada no Cross. Ó, no Cris e no Cross. Até combinou, mano. Bilada, violenta. Ah, eu vou bilar. Vem, que eu vou te bilar com o peru. Vamos lá, gente. Dá pra terminar esse banho, né? Terminou, ok? Refeição... Não, momento livre da tarde, ok. Acho que é um bom momento pra eu subir novamente lá nos dutos de ventilação. Cara, eu tô... Não, eu tô com medo, na verdade, porque é o seguinte. Eu acho que eu vou fazer os lençóis ali. Mano, eu não vou fazer. Eu lembro, mas... Ah, mano, dá pra... Pera. O que dá pra eu fazer, na real, é garantir que meus itens vão ficar ok por aqui. Como? Ó, primeiro de tudo, vamos craftar esse negócio. Só pra eu ter certeza se é assim. Ok. Guarda isso. Agora eu preciso desses três aqui, e eu crafto esse negócio aqui, ó. Ué, não é assim o boneco? Ah, são dois travesseiros, né? São dois travesseiros e um lençol, então. Pera aí. Agora vai dar, ó. Dois travesseiros e um lençol. Beleza. O bad dummy, que é o outro negócio que eu preciso. Eu posso guardar isso aqui? Eu posso guardar as coisas na privada. É só eu não dar descarga. Beleza. Tá prontinho, né? Agora preste... Bom, a não ser que eles venham aqui querer revistar o meu quarto, aí vai dar merda. Mas fora isso, eu tô com tudo pronto aqui pra fugir. Esses dois negocinhos aqui é o que eu vou usar pra fugir. Beleza, galera. Tudo certo, mano. É só esperar, velho. É só esperar. Não tenho que fazer nada. Só aguardar agora, ansiosamente. Ah, eu peguei a colher. Eu acho que eu tinha que pegar a colher, né? Eu peguei. Eu vou fugir. Puta, eu tô com uma só. Eu vou lá pegar outra. Nove horas é a chamada noturna, se não me engano. Colher é só pra garantir, na real, que eu vou conseguir cavar o chão, porque eu tenho que cavar bastante lá. Vou pegar duas, vai. Foda-se. E vamos guardar na minha mesinha lá. Antes de sair, eu tento arrumar tudo de uma maneira que eu vou levar. Ah, pá, o negócio de cortar. A parada de escalar. Peraí, vamos lá, então. Guarda as colheres. Guarda a colher, filho. Guarda a colher. Beleza. Eu precisava garantir uns lençóis, porque caso algum policial, filho da puta, venha ali e tire meus lençóis, eu precisava ter eles aqui, né? Vamos na cela de alguém roubar isso rapidão? Roubar lençóis é bem rápido. Deixa eu ver isso aqui, ó. Beleza. Se por acaso algum policial entrar na minha cela e tirar os lençóis ali, os três lençóis que estão tampando a grade, eu tenho mais, né? Reserva aqui guardadinho. Peguei até a mais do que eu precisava. Deixa eu fazer a cama aqui. Dá pra fazer a cama? Não dá. Vamos só dropar, então. E esperar a reunião, senhores. É hoje. É hoje que a gente foge deste Paranauê louco. A gente vai tentar... Ah, o caminho de fuga, eu já lembro. A gente já tentou ele uma vez. Cadê o sangue? O que você tá vendendo? Nada que eu precise. Beleza. Mano, eu tô muito tenso, velho. Esse é o momento de maior tensão, mano. Porque a gente passou o dia inteiro, a gente já fez toda a parte chata. Só falta fugir, moleque. Só falta fugir, caralho. Vamos, gente. Vamos pra reunião? Vamos. Vem, vem, jovem nerd. Vamos, vamos, nofaxo. Vem fazer o chamado da noite, pelo amor de Deus. Caralho, é agora. É hora da fuga, galera. E eles não podem revistar meu quarto, hein? Pelo amor de Deus. Bom, eu vou arriscar deixar os negócios na privada, mas o ideal é que eles não revistem meu quarto. Ambusito. Tá vendendo fita isolante. Tá vendendo foio. Nada que eu preciso. Tá. Foda-se. Quietos! Ai, meu Deus. E os vencedores de hoje são... Baixa memória e peloto. Ok. É nóis. É nóis que foge, bruxão. Eu já tenho roupa de guarda, eu tenho tudo que eu preciso. É, amigos. Tá na hora, tá na hora, tá na hora. Tá na hora de fugir. Patifinho vai embora. E não vai nem discutir. Reunião. Última reunião, gente. Queria dar tchau aí. Queria dar tchau pra todos vocês que vão ficar presos aí. Estou indo embora. Estou indo de volta pra casa. Tchau, gente. Dá abraço em, galera. Uhulululu. Vai, acabou. Vamos lá. Tá na hora de fugir. Beleza. Vamos esperar eles trancarem a porta. Aqui eu preciso pegar as minhas colheres, certo? O chocolate. Eu preciso levar... Vou levar pelo menos dois chocolates por enquanto, ok? Não vai trancar a cela mesmo? Vamos lá. Pega esses dois negócios. Pode trancar, gente, a cela. Estou esperando ansiosamente pelas celas serem trancadas. Beleza. Trancou a cela. Soltei o bagulho. Coloquei a mesa. Subimos. Tampamos. Ok. Agora eu preciso trocar de roupa. Então vamos tirar essa roupa daqui. Vamos dropar ela pra cá e pegar a roupa de policial. Isso aqui me garante um breakzinho pra fugir. Eu preciso disso aqui. É importante. Eu vou dropar uma das colheres. E vou pegar a pá. Ok. Dois chocolates. Lençol de boa. Vambora. Foi. Foda-se. É nóis que tá, bruxão. Vamos dropar um chocolate aqui e pegar esse stash. Grande bosta. Eu não preciso desse negócio agora. Eu preciso manter o chocolate do que aquilo ali. Ok. Desvia, 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 desvia. Cinco. Beleza. Descemos. Vamos por aqui agora. Ninguém deu minha falta ainda. Eu preciso cortar essa grade aqui porque ela tem uma brecha. Né? Então ela aqui, ó. Ninguém me vê. Eu tô na sombra e pá. Uou! Uou! Muitos guardas. Muitos guardas por todos os lados. Beleza. Ninguém me viu. A grade tá praticamente cortada já. Vamos lá. Ninguém olha pra essa grade aqui pelo jeito. Ela é a grade mesmo pra fazer a fuga. 20%. Ok. Tamo quase lá, garoto. 4%. Cortamos. Partiu. Vambora. Ninguém olha pra aquela grade lá embaixo. Agora eu tô ligado que tem uma brecha ali. Uma caixa que ninguém olha também. E é por ela que eu vou fugir. Eu precisava ter melhorado minha pá. Talvez fosse uma boa solução pra vida também. Mas é nóis. É aqui, ó. É aqui que cava. É aqui que nós cava, bruxão. Pode dropar essa bosta aqui, ó. Vamos lá. Cavando. 16% cavado. 32%. 48%. 48%. 64%. 80%. Ok. Falta agora só uma colherada. Beleza. Dropa a terra pra cá. Dropa essa bosta aqui. Desce. Ok. Estamos no caminho da fuga, senhores. Eu tô ficando pelado quando eu cavo. Mais um. Mais um. Ok. 84%. Cavamos mais um. Puta, preciso comer. Come. Comemos. Beleza. Recuperamos energia. Eu acho que deu certo, hein, senhores. Eu acho que a gente vai conseguir fugir. Ninguém sentiu minha falta ainda. Ninguém viu o buraco na grade. Cavamos mais um. Comemos mais um chocolate. Cava pra cima agora. 16%. 32%. Puta merda. É agora. 48%. 64, senhores. 64, senhores. 80%, senhores. Colherada. A conta foi perfeita. A conta foi perfeita. Finalmente. 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 Fugimos de Shuncton State. Pena, eu não estou acreditando. Eu estou passando até mal. A minha pressão até baixou. Se você gostou desse vídeo, dessa fuga, deixa o seu joinha. Eu não sei se teremos a próxima missão. Talvez sim. Talvez não. Talvez entre uma nova série no canal. Talvez não. Vai depender do feedback de vocês. Muito obrigado mais uma vez por terem assistido o vídeo até aqui. A conta da fuga foi perfeita, pessoal. Muito obrigado. Estamos juntos. Espero vocês na próxima. Um abraço do Patife. Até lá. E valeu.